É isso aí meus amigos, hoje aqui ó, uma dica muito top, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram. Bom, você vai lá, troca a pastilha de freio, né, você vê que o seu disco ainda não tá com uma quina tão grande, essa aqui já tem uma quina considerável. Então, aguardando aqui essa pastilha gastar mais um pouco, pra gente trocar o kit. Já comprei o kit, disco da Fremax e pastilha da Bosch, beleza? Vai chegar pra mim aí, comprei no Mercado Livre, daqui a pouco chega aí pra gente. Mas a dica é o seguinte, você vai lá, troca somente a pastilha, o disco não. Aí começa a aparecer o quê? Aquele chiado, você vai frear, apita, né, aquele barulho muito chato, você até tem uma pastilha de qualidade, mas esse barulho acontece. Bom, por que que acontece? Obviamente, porque você tem um disco aqui irregular, igual a esse, se você passar, você sente o quê? Que ele tem ondinhas, é, ondinhas. Essa pastilha aqui já está moldada a essas ondinhas, ou seja, beleza, você tem uma frenagem aí legal, normal. Vamos supor que eu troque essa pastilha e não troque o disco. E esse disco, ó, está cheio de ondinhas, tá? Você vai continuar tendo uma trepidação aqui na pastilha que vai ocasionar o ruído. Você pode minimizar isso com, ah, até está solto aqui, anti-chio. É, você passa o anti-chio aqui nas costas da pastilha, você tem que desmontar, beleza? Você desmonta, passa o anti-chio, ó, aqui, ó, nas costas. Só fiz uma demonstração aqui, mas você tem que desmontar, tá? Você desmonta e passa aqui atrás, porque ele vai criar uma camada emborrachada que vai amenizar essa vibração da pastilha. É isso aí. Esse ruído, esse barulho que acontece é de vibração da pastilha aqui em contato com o disco. E esse disco aqui, ó, bem ondulado, com certeza vai dar muito ruído se eu utilizasse uma pastilha nova e principalmente se eu não utilizasse o anti-chio, beleza? Então, basicamente, é isso que acontece o barulho, tá? Quando você troca a pastilha, não troca o disco. Então, na próxima troca aqui, eu vou já trocar tudo, vou fazer aqui em casa, vou mostrar para vocês passo a passo. E, ó, pena que não dá para vocês sentirem aqui, ó, a ondulação que está o disco. Mas dá para ver aqui, ó, esses desgastes, né? Tem aqui esses desgastes aqui. Que a gente consegue imaginar a situação que está o disco, beleza? Então, é isso aí. Uma dica rápida. Não deixe de utilizar anti-chio até se você colocar pastilha nova e disco novo, utilize o anti-chio. Ele não vai deixar que o seu conjunto de freio fique com aquele barulho indesejável, valeu? Então, se vocês já gostaram dessa dica rápida, vai deixando aquele like maroto. Aí no vídeo, se inscreva no canal. Se você quer trocar uma ideia comigo lá no Instagram, curta a nossa página do Instagram, mande a sua mensagem, se você está respondendo em áudio, é muito mais fácil aí para estar respondendo. Dica de produto, tudo o que você precisar, deixe lá que a gente vai trocar uma ideia. Valeu! Aquele abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho